O jogador está caído mais uma vez, é o zagueiro Flávio. Tem o jogador caído ali, o jogador da equipe Serra Branca Futebol Clube mais uma vez, o jogador está caído. Sobra da bola, aceita o lançamento para a teta, mais uma vez, olha a teta, ele vai ficar só na saudade, olha a teta, olha a tatu, olha a falta, olha o juiz e agora deu a falta. O jogador mais uma, veio a falta por ali, olha amiguinho, amiguinho recebe, amiguinho vai passar, já fez aquela fita, olha a Rosivaldo, Rosivaldo tocou curtinho com o Barro, o Barro vai chegar agora, tocou mais uma vez com o Rosivaldo curtinho e olha a mão. Mais um cartão para Romaro, Romaro que recebe um cartão. Olha a falta, simbora, vai chegando agora, olha a teta, 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 olha a teta. Olha, nossa, essa foi cada uma vez, tem uma vez que tocou para a teta, olha que atu, tem uma vez que tocou para a teta, chegou a teta para correr, estava a fazer o lançamento, fizemos o lançamento, olha a teta, olha a teta, olha quem acha, olha a teta, olha o Zé, o Zé chegou por aqui, não tinha ninguém. Zé Não tá vendo ninguém Chegou a teta mais uma vez Olha a lateral Chegou, cabeceu Deu só no Toto Sai Trocou o cotinho por aí Tem raiva Olha na cobra Chegou quase que Zé chega Quase, quase, quase Passou muito perto da chuteira do homem Olha o jogador da equipe de Serra Branca Olha o jogador da equipe de Serra Branca Que toda gruta dentro Tá todo jogador, tá cheio na criação Vai criar O gancho Chegou com barro Chegou aqui Explode essa bola E essa lateral Cobra essa equipe De Arruina Olha a lateral Amara Botou o peito Levou Jogou com o neguinho O neguinho vai se embora com ela Vai o lançamento Vem o lançamento por ali Vai ser E vai embora com ela Muito bom de bola Olha a Jane Jane bota a esquerda velha Não mexica nela A esquerda cansada Cansada Olha a tatuzinha Olha a tatuzinha Chega É bom de bola a tatuzinha Chega na cobra Tá tudo Vai ser comigo Rapaz Já tem substituição Já tem substituição Na equipe de Arruina Olha a bola A bola vai chegando agora Tá mandando entrar Não tá valendo nada Não tá valendo mais nada Manda voltar a lateral Manda voltar a lateral E ela tá Ser voltada agora Pela equipe de Arruina Aruina que vende esse jogo Por 1 a 0 Olha a lateral Tocou curtinho Tá chegando teta Mandou pra ninguém E a bola saiu É só tiro de método Pra valer essa equipe De Serra Branca Olha Henrique Já bateu essa bola Bateu essa bola Pra quem A bola sobe muito Sobe muito Olha quem vai chegando Bota o ombro em cima O jogador da equipe De Serra Branca E Júnior já entrou Júnior já entrou Júnior pela equipe De Serra Branca Vai entrar Olha Zé Zé chega com tudo E tem uma falta Uma falta Agora pra equipe De Serra Branca Botou a mão em cima Do jogador Do atacante De Serra Branca Olha Júnior Júnior vai bater essa falta Bateu essa falta Vai chegando agora Com teta Tenta desviar Vai chegando mais uma vez No ato Para aqui Só desvio Neguinho de Borel Neguinho de Borel Tira com tudo Ativendo com a Ribe Ai se vir Opa Olha a falta Seu Juiz O que é isso Seu Juiz Olha Júnior Manda seguir Com a jogada desses O que é isso Não pode mandar seguir Não pode mandar seguir Com a jogada dessa Nerf Eita chega agora, tira, afasta com o Júnior, o Júnior chega, olha com o Tatu, o Tatu vai para a briga de bola com ela, trocou por cima de Júnior, chegando agora no contra-ataque, chutou por ali, bateu, fez o bloqueio e a bola não passa com o Júnior. Olha mais a bola atrás, olha Zé, ele vai chegando, bota um jogador, libera a cidade do Neguinho, o Neguinho dominou, mais uma vez, trocou por fim, por ali, passa o Rafael do Neguinho. Vai tocar por dentro, tocou por dentro, chega o Neguinho, vamos para o Eurobrá, agora o Eurobrá chega com ela, tocou por dentro, vem aqui, vai sair, vai sair, o Osvaldi sai e entra a Marinha. O Neguinho dominou, o Neguinho dominou, o Neguinho dominou, o Neguinho dominou, vai tirar com o Júnior, o Júnior chega para receber, olha o Júnior recebendo, olha o Júnior recebendo, começa o Júnior, começa o Júnior, vai passar, o Barro vai na calmaça, olha o Barro, bota a mão, bota a mão no peito de Barro e bota ali a falta, a falta já pertence, a Arueira, olha o Júnior, vai ver o Júnior, vai ver o Júnior, vai ver o Júnior, não tem de tomar o Júnior, não tem de tomar o Júnior, o Júnior, o Júnior, o tantos competidores, a Liga e a Manu, só 18. O Júnior, oaimer readers, o Manu e o Júnior, o Tocô, o ногê e a Tocô, o Júnior, de Marinho, o Júnior. Vamos lá, você vai sair. A ganha esta bola, ao Marinho, não tem ninguém, o Tom, só vai tirar agora. O que é isso? É isso, senhoras! É isso, senhoras! Ó, o juiz, chegou a falta pra um cirurgião O que é isso? Acho que sim! Acho que sim que eu vi o cartão Dessa miséria da juiz Uma falta perigosa que o Romário fez Mas já tinha sido a falta Ali em cima de Barra O juiz não tem autorização. Vai ter mais uma substituição pela equipe de Arwey. Olha a rica inteira. Olha a tatu. O tatu fez o corzinho. Olha o marinho. Vai chegar com barro. Opa! Olha a fata! Olha a fata. Olha o Junior. O Junior que vai fazer o lançamento. A bola vai sair, não tem mais impedido. Depois que a bola sair. Saiu a bola e agora vai chegando com quem? Com barro. Vai subir, cabeceiro. Olha aí que o goleiro fez uma belíssima defesa. Olha a josa. Virou a bola. Com quem? Tirou mais uma vez. Aí chega no pé ali. Olha a josa. Agora vai chegar. Tirou. Fata o pereiro. O Niguinho do Borel. O Niguinho do Borel vai tirar essa bola. Tirou a bola. Jogou lá dentro. Olha a josa. Vai chegar ali. Mais uma vez, Niguinho do Borel. Chegou. Cabiciou. Com quem? Com o Niguinho do Borel. Chegou mais uma vez. Opa! Seu Juiz. Vamos seguir. O Junior. Olha a cabeceira com o Zé. Chegou. Opa! Olha o pé alto. vai chegar. Eita, Juiz! Vai chegando agora. E vai chegar ali. Quem vai para a cobrança é o Zé. E também tem Barma na cobrança. Mas Zé está confiante. Zé pediu logo agora. Olha a cobrança. 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 Vai chegar. Aqui na cobrança ali. Olha quem vai chegando agora. Olha o Zé. Zé vai chegar agora na cobrança. Vê mais uma vez. Olha o Júnior, tem uma barreira formada ali Do mesmo canto que a equipe de Serra Branca Futebol Clube tomou o gol no primeiro tempo Serra Branca vai tentar fazer também Da mesma forma que tomou o gol Do mesmo canto se parece até um replay Só falta o gol Olha Zé Vai chegar Bora bater o olho Olha na trave Fazendo a diferença e a bola explode na trave Olha o Neguinho Neguinho do Borel, Neguinho do Borel está com ela Neguinho do Borel vai chegando, só esperando Olha o lançamento lá dentro Olha quem chega na cabeceira, olha a jogada Bateu, olha o pênalti seu juiz Olha o chute Que que é isso seu juiz Só o tiro do método O tiro do método que favorece a equipe Deleiro a teta Tira essa bola Olha a bola, sai do seu lateral Tatuzinho Tatuzinho chega com tudo Atirou, olha a Tatuzinho Tatuzinho chuta, a bola tirou com tudo Assim evitando mais um contra-ataque E a bola Vai ser cobrado pela equipe de Arueira Eita Eita seu juiz O juiz arrumou uma falta ali Não sei como foi que ele arrumou Essa falta mais, arrumou a falta E vai ser cobrado mais uma vez pela equipe de Arueira Vai jogar lá dentro da área Vai jogar lá dentro da área Olha a cobrança Sobrou, jogou lá pra dentro Olha quem vai chegar O goleiro pra lá Não deu pra ninguém a bola Sai, cê perde E essa tira do meu Olha o goleiro Tocou curtinho Tocou curtinho Tocou curtinho Arumada na rua Olha quem vai jogar bola com o Zé Chega com o Zé mais uma vez Não deu pra ninguém Olha o goleiro Vai fazer o lançamento Vai tentar Tocou curtinho Juninho Juninho vai fazer o lançamento lá dentro Olha o goleiro Juninho vai jogar lá dentro Esperou 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 Tocou curtinho Com o Teta Teta vai chegar mais uma vez Tietinha Tocou curtinho Barro Barro toca mais uma vez Com o Teta Teta vai jogar lá dentro Tocou curtinho Não deu pra ninguém E a bola Afasta o perigo Olha aí chegando com quem Com a Romara Com a Daniela no peito Olha o amiguinho Vai ter uma vez a Romara Romara vai desaparecer com ela Ele bateu pra fora Romara e Romara O que é que é isso Esse jogo O meu inimigo bateu Levantou Olha quem vai chegar Agora com o Zé Brigou Mais uma vez Não tem ninguém Vai chegar Olha o Tatuzinho Tatuzinho fez Eu corto nela Lançou por dentro Olha a Teta Teta pisa na bola Mais uma vez Teta pisa na bola Passou por barro A bola passou por barro Não deu Olha o Juninho Vai chegar agora Passou por um Passou por dois Olhou quem vai tocar Chegou e já botou A mão não Tem uma falta ali Uma falta Vai ser cobrada Uma falta Em cima De Tatuzinho Olha o escanteio que vai ser cobrado Olha o Romarinho Olha o Romarinho Romarinho cabeceou com teta Vai chegando agora Teta chutou lá pra dentro Vai chegando aqui Na conferência Vai me guéba A pinta final de jogo A Arruera vence esse jogo Por 1 a 0 Na abertura do campeonato Arruera está levando a melhor Teta chutou lá pra dentro de jogo Teta chutou lá pra dentro de jogo